É sonhar alto demais buscar outra coisa top assim, velho? Antes nem case hard, né? Temos mais oito tentativas. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Bora, guys. Sorteiozito. Projeto PTW. O nome do Projeto PTW é The Life Snake. Cupom Profit, 30% de bônus, 150 dólares. Vai virar 195 e se liga o que nós vamos fazer. King Snake. 300 dólares. Saulo, já alguma vez já conseguiu um Profit de primeira? Teve na conta de inscrito, assim de primeira, cheguei, depositei, ganhei? Não foi a Blue Fósforo na conta do Broke? Foi de primeira? Já tiveram algumas vezes. Eu acho que foi a Blue Fósforo. Uh. Saulo, quando o som para na segunda linha é Profit. Então, toma. Então, toma. E olha o provébile que veio, irmão. 9, 9, 9, 3. Guys, literalmente a gente ganhou essa luva de graça para o inscrito. Tanto porque ele não depositou nenhum real, eu que depositei para ele. Então, é 100% de Profit para ele, de qualquer forma. Quanto no depósito que eu fiz para ele. Eu depositei 150 dólares. 150 dólares usando o cupom Profit virou 195. E só com o bônus de 45 dólares do cupom Profit, veio a luva de 300 dólares. Chama no Profit, mais em frente seguimos. É sonhar alto demais buscar outra coisa top, assim, velho? Com a luvinha branca. Qualquer faca combina. Branco é cor neutra, né? Antes, minha case é rara. Espera. Ah, musiquinha tem que parar na hora que estiver passando aqui. E a cálculo do menino aí. Ó, não veio. Aí ele sabe, hein? 89. Parou. Hum, passou. Não, Saulo. Da segunda linha do lado direito. Aqui. Aqui? Aqui, no caso, né? Tem que parar nesse intervalo. Caralho, guys. Nós precisava do 988. Veio 984. Ué, 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 ué. A musiquinha parou, velho. O som parou. Ué. Pior que aquele 988 ali, mano. So close. Porra, eu tô achando que o somzinho para também se for pra beitar, mano. Aí já não é tão bom esse negócio do som, não. Esse somzinho é o que dá emoção. Esse site não tá pagando nada? 2 mil reais, pô. E venda por 2 mil, hein? Venda por 2.100. Dava pra nós ter ganho se eu tivesse colocado um pouquinho mais de saldo. Veio 983. Tipo, 2 dolinha a mais ali já teria pago. Mas tá bom. Não tem como saber, né? Ah. Temos mais 8 tentativas. Última tentativa. Não veio. Mas tá bom demais. A luvinha veio. Tem as caixas gratuitas aqui ainda. Que dá pra nós sonhar com alguma coisa. Tá bom, né, velho? No detalhe, no detalhe. Ok. Tá bom demais. Tá bom demais. Tá lá The Life Snake. Ganhou a luvinha, Rei Cobra. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Ela vale mais de 2 mil reais. É uma luva neutra. Combina com qualquer faca. Veio com float 0.38 no limite com a field tested. Mano, perfeito. Parabéns, Projeto PTW. Espero que você tenha gostado da sua luvinha. E é isso. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alphi The Prince, Alphi Hidra do Deserto, Block Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Profitamos ali para o inscrito, certo? Vem tá fazer uma forrinha aqui também no CSGO.net, mano. Vem tá ganhar uma parada aí para vocês. Para sorteio diário. Vem tá pegar um bagulho sinistrão, velho. Mano, uma Baioneta Fade com 7 dolin. Para fazer sorteio para vocês. Paga! Tá lá, guys. Aí estouramos no norte. O inscrito saiu forrado. Nós saiu forrado. Isso é CSGO.net. Isso é cupom Profit. 30% de bônus. Tá lá, guys. Baioneta Fade tá na conta. Valor. 5.810 reais. Vai ser o sorteio do dia 1 de dezembro. Inspecionar no jogo. É, não veio com uma quantidade de fade tão alto, não. Acho que deve estar na casa dos 82, 83% fade. Mesmo assim, nada tira o valor dela. Tá lá, guys. É isso. 7 dólares no aprimoramento. Ganhar uma Baioneta Fade. E ganhar uma luva para o inscrito ali também no depósito que eu fiz na conta dele. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Esqueça. Absolutamente tudo. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.